Chegando mais uma novidade aqui na Auto Bruno, Iveco Stralis 380 2008-2008 Pra você amigo caminhoneiro que tá precisando aí de um trucado 6x2 Iveco Stralis A cabine dele tá muito conservada Toda cravada Possui pequenos detalhes, mas que não interferem em sua estrutura Os pneus da frente são novos 50, 60% ainda de borracha Possui buzina marítima O interior da cabine bem conservado Diferencial original de fábrica, sem vazamentos ou falhas Câmbio manual Sem vazamentos Parte mecânica, parte elétrica totalmente funcionando Olha o chassi Sem empenho algum Nenhuma marca de solda A quinta roda Impecável É pra você meu amigo Iveco Stralis 2008-380 Um 6x2 trucado Os pneus traseiros são reformados Estão aí com cerca de 70% de borracha Estamos localizados na BR-381 Número 9999 Próximo ao Carrefour O tanque original de plástico Vem pra cá, amigo Só no Auto Bruno você tem preço e confiança O cabelzinho tá só esperando você, companheiro Vem pra cá, vem Vem pra cá